Hoje vou tentar cantá-los, explicando qual é a diferença, porque o fado também não se explica se não se cantar. Toquem-me o menor em M se fizerem favor, mas não façam as flores que eu vou-te baralhar todo. Vou cantar a mesma quadra que foi cantada ontem à Desgarrada, com a Manuela Cavaco e a Teresa Tapadas, no espetáculo de Leias. Isto é o fado menor, é só isto, não tem complexidade nenhuma, que tem aqui, mas termonicamente são duas posições. A guitarra é toda o que roubaram-lhe o coração, por isso anda como... O que é que eu fiz de mal? Primeiro, cantei só com a garganta, como viram, tentei colocar a voz e tal, para sair límpida, afinadinha, acho que não desafinei, portanto cumpri as réguas todas. Mas depois esquece-me de uma coisa que é comum a toda a música portuária. É que o bolero não é fado, o tango não é fado, a canção de Sarolha não é fado, a ranchera de Vera Cruz não é fado, até é cantado em espanhol, aquilo é diferente, a orquestração é diferente, mas é a raiz que é comum. O género musical é o mesmo, o género musical portuário. Hão de reparar-se, ouvirem boleros, ou tangos, ou rancheras, que nunca há uma voz acompanhada por uma orquestra. Há sempre uma voz em diálogo com outro instrumento, que pode ser a guitarra portuguesa se for fado, arpa mexicana se forem os... Lógico, pájaro, campana, não sei o quê, ou piano, ou clarino, o que quiserem. Mas há sempre um espaço para a voz e há um espaço para um instrumento. A orquestra está atrás a dar o apoio. Neste caso é a viola que faz esse papel. Na viola está a harmonia, o ritmo, o tempo, a disciplina, a orquestra está aqui. E a guitarra é o tal instrumento que no género portuário faz diálogo com a voz, e é um instrumento solto, livre, não está a acompanhar, está a dialogar, que é uma coisa completamente diferente. E eu agora vou cantar a mesma coisa, no mesmo tom, com a mesma música, não digo porque isto a música é improvisada na altura, mas vou deixar espaço à nossa querida guitarra portuguesa, para o Luís Ribeiro fazer diálogo comigo, porque há um estímulo mútuo, há um desafio entre a voz e o tal instrumento, que no fado, enfim, outras vozes mais dotadas fariam melhor, mas soaria assim. Isto é a introdução, que é sempre importante para estabelecer o clima. Vai-se cantar o fado menor, quem sabe já está a pau. Vai-se cantar o fado menor, quem sabe já está a pau. Vai-se cantar o fado menor, quem sabe já está a pau. Obrigado.